Pergunta pra quem tá do teu lado se ele tá bem, tá tudo bem? Quem tá bem aí, deixa eu ver os caras Só vai melhorar em nome de Jesus O Senhor nós temos essa bênção Por quê? Que nosso Deus não tá pregado numa parede Não tá no alto de Deus Não tá no calendário, na bolsa de ninguém aqui Ele tá sentado no trono, sobretudo Eu dizei, Senhor dos senhores Eu te adoramos, Senhor Jesus Eu te adoramos, Senhor Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Eu sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Em Deus Em Deus Em Deus Ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Eu sei Que a minha vida Eu sei Que a minha vida